Fala aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falsys Gamers E hoje galerinha eu vou estar trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo de jogos diferentes E hoje galerinha eu vou estar trazendo aqui pra vocês Bem, um joguinho mais ou menos igual aquele do Urgen Birds Só que esse daqui é tipo o irmão ou primo do jogo, né? Porque funciona da seguinte forma, né? A gente tem que construir carros, aviões com um porquinho dentro E a gente tem que chegar ao objetivo, né? Vamos dar aqui play Foi, aí Esse daqui eu só posso jogar com internet Onde o cara tá vendo os negócios com... Como fala? A luneta, eu acho que é isso Vamos aqui, é... Nesse... Nesse daqui que eu ainda não fui Aqui, primeiro Aqui galera, olha o filmezinho Ali, ó Eles estavam cuidando dos ovos Então... Ficaram dormindo Então os porcos aproveitaram e pegaram os ovos E os ovos Os ovos Tô certo, caraca Tô igual meu primo Miguel Resenha de porco Vai Falando tudo errado Aqui galera Olha só A gente tem que botar esses bloquinhos Vem aqui, ó E a gente tem que botar as rodinhas também Esse daqui, ó Motor dos motores A gente tem que botar um ovo também A gente é tipo a equipe inimiga, né? Porque... Aqui a gente tem que ser do mal E no outro a gente tem que ser do bem Jesus Meu Deus, quebrou o ovo Meu Deus Galera Deixa eu falar uma coisa Por isso que eu falo que esse motor é... Muito rápido, né? Peraí Espera Nossa E era uma vez porquinha Aqui galera, o objetivo É... É isso, é isso Aqui Vamos prosseguir Aqui o objetivo Nossa, tem que dar uma volta inteira Peraí Pfff Como olha aqui Peraí Esqueci como olha Já não tá aqui Nossa, eu tenho que fazer esse trajeto inteiro Cê é louco Cê é louco Vermelho Vai o azul agora Meu Deus do céu Deu um rodopio Um rodopio que até eu não sei o que foi aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai um pouquinho Me agrade Nossa Pelo menos o ovo chegou um pouquinho perto do objetivo, né? Agora eu não tenho mais ideia Peraí Peraí Tinha uma ideia Pronto Agora eu tenho dois Meu Deus do céu É um show de fogos, né? E galera É... Falar uma coisa aqui Meu nariz tá um pouquinho entupido É eu que tô meio gripado Mas o tempo todo Não tem que fazer assim Nesse negócio, sabe? Peraí Vou ativar o último Só de bobeira, né? Aqui um dois Meu Deus Nunca vai dar certo isso daqui, galera Os caras que fizeram esse jogo É maluco mesmo Tipo, eu vou Vou deixar o cara um ano Sem saber o que fazer aqui Pra ele se atrapalhar inteiro Ai, galera Não dá não, velho Tô muito gripado Peraí Deixa eu deixar aqui Tipo, os dois Vai, vai Meu Deus do céu E só um na frente Vai Meu Deus Me dê paciência, Deus Olha só, velho Caramba Eu vou botar embaixo Eu vou botar embaixo Beijo E foi Vai, 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 vai Nossa, galera Desvendeu o mistério Uhul Desvendeu o mistério Malandrias Caraca, velho Ganhei dois bolinhos aqui Pra alimentar o rei Deixa eu ver aqui Nossa O rei já tá gordo, né Vou deixar ele Tão gordo Que eu vou Deixar ele explodir, né Abre a boquinha Abre a boquinha Abre a boquinha Abre a boquinha Abre de novo Abre de novo Abre de novo Olha só o cozinheiro ali O tempo todo Aparecendo e desaparecendo Ali atrás Agora aqui no número 3 Vai número 3 Aqui Pera aí 2 mais 2 é 4 O que eu tenho que fazer aqui, velho Pera aí Será que é isso? Eu acho Eu acho que é isso Eu acho Mas pra prever, né Vamos botar assim Vai, mete o pé Nossa Era isso mesmo, galera Nossa Fui muito bem Ué, tô andando pra trás agora Deixa eu voltar e trocar as rodas Agora deve ir Vai, vai Vai Vai, vem aqui Nossa 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 O cara tá fazendo efeito 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 mola Peraí, velho Opa Já tá chegando a mensagem aqui Aqui, velho Aqui Aê Eu acho que agora vai Nossa Só uma roda só lá em cima Brincadeira Nossa Ainda foi Ainda por cima Cê é louco Cachoeira Não, eu não vou ficar assim Que nem um idiota Aqui Por favor Vai, 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 vai Por favor Vai Galera, aproveitando Deixa um like aí Nossa Pra ajudar a divulgação do vídeo E também do canal Meu Deus Nossa Só foi Eu não tô acreditando Até agora Que foi Essa minha Engenhoca Aqui, mano Mano Olha aqui pra mim Olha aqui Aqui pra minha cara Mano Isso daqui Não tem limite Mano Eu fiz uma Engenhoca Eu fiz uma Mistureba De coisas Nem Saber Que ia dar certo E foi, velho E negócio É esse Ali O objetivo Tá lá Aqui Vou botar O ventiladorzinho Esse negócio Aqui O ovo Porquim Vai Desventilador Igual que o ventilador Vai Fazer um negócio Desse Andar, né Nossa Nossa Ai meu Deus Meu Deus do céu Peraí Não, não, não Volta Tá O ventilador aqui Pronto Esse negócio Tá bem Empurra Só com vento Nossa Não dá Não dá pra passar Por aqui Mano Dá pra passar Por aqui Não Peraí Esse cara aqui Com uma cara De De doido Né Cara de doido Que nem eu Que nem eu E vai Vai filhão Vai mano Peraí Desliga o ventilador Vai fazendo Isso daqui Vai fazendo Nossa Coisa Coisa Chata Peraí Desliga o ventilador Vai dar uma atrasadinha Entra aqui Uh Meu Deus Entrei num lugar proibido Desliga Vai fazendo Isso daqui Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Nossa Sineberg Tua Papão A vida Tem voltas E essas Voltas Acontecem Uma hora E Depois Dá a volta De novo Depois de Dois segundos Vai liga Desliga Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Não Não era pra fazer Aqui Peraí Vai Liga Desliga Já vai dar um Enfim Só mais Nossa Vai fazendo 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 Aê Vai Não foi Velho Que merda Peraí Tô quase Galera Tô quase Pelo amor de Deus Já tá 11 minutos De duração Aqui Eu esqueci De fazer Esse negócio Tá 11 minutos De duração Essa droga De vídeo Aqui Peraí Dá um arzinho Pula Não pulou Não pulou Merda Não vou fazer O arzinho Aqui Vai Vai porquinho Isso é ovo Ovo nem é dele Ovo é do espaço Nossa Peraí Agora liga 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 Esse ventilador Inútil Não Galera Última chance Se essa merda Não vem agora Eu vou chorar Vai Desliga Porque Mano Isso daqui Tá fácil Pra caramba Já descobriu O mistério Aqui Do que fazer Vai Liga Vai Nossa Galera Não dá Não dá Essa Essa bosta Aqui Não dá Não dá Ó É Negócio Fácil Pra caramba E eu não consegui Passar Né Então Tchau galera Vou ficando por aqui Deixa um like Se inscreva Pra ajudar A divulgação Do canal Pelo menos Né Porque esse vídeo Tá uma merda Né Tá uma merda Ficou uma merda Então Tchau galera Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Que é a base de tudo E Fui Tchau Valô Fui